E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, mas vocês me conhecem como Pimba, e eu vim falar de um dos principais problemas que alguns jogadores que jogam de time, né, encontram aí na sua solo kit. E o problema é quando você tá jogando bem de boa mesmo, mas infelizmente você morre pro top lane inimigo, e isso deixa ele com bastante vantagem, e você não consegue reverter toda essa pressão que é criada na lane, que te disso favorece no decorrer do game todo, entendeu? Então, lembrando que a top lane é uma das lanes mais importantes no game, e é ela que vai ter aquele suporte de pressão de mapa, né, seja você gankando as lanes, ou chegando no flanco pra matar os carries inimigos dentro da teamfight, né, ou mesmo é protegendo alguns objetivos, como o Baron, como o Drag, você tem que ter pressão de lane. Mas não se preocupe não, que eu vou ensinar aqui vocês algumas dicas, que com certeza vão contribuir aí pra vocês não perderem nenhuma pressão de lane nas suas partidas de agora em diante. Antes disso, gente, eu quero pedir pra vocês que deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e também algumas dúvidas que vocês têm com relação ao time e como jogar com ele, entendeu? Eu vou estar respondendo todas, e você que é novo aqui no canal, se inscreva e curte o meu vídeo aí, e vamos lá pra gente chegar nos 2 mil inscritos. Obrigado pelo apoio, e vamos lá! Nessa partida eu tô contra uma fiora, e gente, a principal estratégia da fiora no game é ela ficar dando esses dashes e pokeando você. Ela vai tirar sua vida com esses dashes, principalmente quando estoura a marca, como foi no caso desse golpe que ela me deu. Então, o que você tem que fazer é ficar recuado na lane, fique bem atrás dos seus minions, pra que quando ela der o dash, pegue num minion primeiro, entendeu? Porque o dash dela pega no primeiro inimigo que estiver no contato. Então, se você estiver atrás dos seus minions, o dash vai pegar em algum minion. Olha como foi dessa vez aqui. Então, depois que ela der o dash e errar, aí sim você ataca. Eu recomendo que depois que ela der o dash e errar, você parte pra cima dela com dois ataques básicos. Se ela replicar com a segunda skill dela, que dá defesa pra ela, aí sim você rola pra trás, pra esquivar desse skill, e parte pra cima usando o Q e mais um ataque básico e recua. Porque nesse tempo, ela já tá com a primeira skill dela ativa de novo e pode estourar uma marca em você pulando pra cima, entendeu? E no início do game, ela tem muito mais dano que você. Pode apostar nisso. Isso vale pra qualquer outro campeão que seja lutador, que tem um skill muito forte, que quando ele erra, você pode punir ele ao errar essa skill, entendeu? Porém, essa fiora, ela joga muito bem, e ela consegue me pokear na maioria das vezes que ela pula usando a skill. Então, eu tô bem recuado, eu não tô com tanta pressão na lane, mas aí que vai uma coisa muito importante, é você se concentrar. Cara, embora você esteja perdendo, você tem que manter o controle e a concentração no game, pra que você possa entender onde você tá errando e você mudar dentro do game. Porque você descobrir onde você errou depois que a partida acabou e você perdeu, não vai resolver nada. Então, você tem que descobrir onde você tá errando dentro do game. Outra coisa importante no game é você estar atento no mapa. Nesse momento aqui, eu percebi que o red inimigo tava guardado e o red tava lá. Então, significava que o Nunu ia fazer esse red. E como o Jarvan tava fazendo a galinha dele, eu já fui em direção a ele, pra gente poder matar o Nunu. A gente não vai conseguir matar o Nunu, nem o Brandy que chega, porém a gente já forçou eles a usarem as skills deles e saírem fugindo. Eu vacilei aqui, eu tava destunado, cara. E demorou muito esse stun do Brandy e eu não consegui matar ele, mas era pra ter matado. Como eu havia dito, você tem que usar o Dardofuscante depois que a Fiora usa a skill dela de defesa. Dessa forma aqui, ó. Porém, ao mesmo tempo que eu tô punindo a Fiora por ela errar a skill dela, ela também tá me punindo por eu tá tentando chegar perto dela pra dar ataque base. Galera, nesse momento aqui eu vou em direção ao Drag, porque o time tá chamando pra fazer. E eu sei que a Fiora tá ali perto do Drag e ela pode atrapalhar esses planos aí, né? Então eu recomendo que sempre quando o top lane inimigo ficar andando pelo mapa, ou você acompanha, ou você pune ele levando a torre, empurrando a torre do top o máximo que você puder. Ele tem que ser punido por qualquer movimento que ele fizer. No meu retorno pro top, eu percebo que o Zed mata o Brandy e eu faço uma das coisas que eu sempre faço quando a mid lane tá sem o mid lane inimigo. Eu deixo alguns cogumelos lá pra avançar a rota, pros minions baterem na torre, entendeu? Galera, eu ajudei no Drag, ajudei no mid e agora eu já tô fazendo o Arauto só em um roaming que eu dei, entendeu? Eu vou pegar o Arauto, eu vou voltar pra lane. E já mostrei, né, pra equipe inimiga que eu tô bem participativo no game, pra eles terem bastante cuidado onde eles vão pisar. Agora é a hora do vacilo que eu dei, né? Eu consegui pokear bastante a Fiora e vou me aproximar pra tentar matar ela. Porém, ela vai virar em cima de mim com a ult e ela vai conseguir sair com vida e me matar. A Fiora conseguiu me matar por conta da autocura dela e eu não tá com o Morelo feito. Agora nesse momento eu faço o meu Morelo, mantenho a calma e eu vou retornar pra lane e vou mudar totalmente a estratégia que eu tava usando pra tentar matar a Fiora. E a estratégia que eu vou usar é a seguinte, eu tô com o Morelo e eu vou avançar de forma invisível, pokear a Fiora e sair antes dela me dar qualquer ataque, entendeu? Porque eu tenho que evitar o máximo que ela regenere qualquer pouquinho de vida que seja, entendeu? E por que ano dessa forma ela vai ficar com medo de te atacar, porque você vai ter mais vida que ela e ela vai tá sempre sendo pega de surpresa e vai ficar com medo de ficar na lane com você. E só lembrando que a Fiora me solou, né? E ela tá bem confiante na lane. E eu solar ela vai fazer ela perder toda essa moral que ela tá tendo, né? Percebam que o tempo todo eu tô com bastante vida na lane e a Fiora o tempo todo tá sendo punida e tá com pouca vida. E eu vou me aproximar mais uma vez invisível, eu vou esperar ela chegar perto, vou pokear e vocês vão perceber que ela já tá ficando com medo de eu solar ela. Tanto é que ela vai começar a cometer alguns erros aqui, como subir aqui no veneno do cogumelo. Nesse momento aqui, eu poderia ter impedido o B da Fiora, mas eu não impeço pra eu poder jogar o Arauto e a gente pegar as caçinhas de gold da torre. Eu não vou conseguir levar a torre, porque ela vai chegar antes disso, mas eu vou fingir que eu tô recuando pra ir base, mas na verdade eu tô indo pegar o Frutomel pra recuperar minha mana e eu vou voltar de forma invisível de novo pra tentar matar ela debaixo da torre. Bom galera, nesse momento aqui a Fiora vai ser um pouco mais difícil, mas eu não sei o que é que eu tô fazendo. Eu vou matar ela e a cereja do bolo é depois que você matar o top lane inimigo, você lançar um emoji. Lança esse da bundinha do cachorro aqui que ele é muito bom. Depois que eu solei a Fiora aqui, ela quitou do game gente. E aí que mostra qual é a diferença do jogador que ele consegue ganhar as ranqueadas e o do jogador que tá perdendo e tá culpando o time. É simplesmente o equilíbrio na mente, é você ter paciência. Eu morri pra Fiora, eu poderia ter quitado, mas eu preferi aprender o que eu tava errando, tentar fazer uma coisa pra reverter a situação e foi o que eu fiz e que deu certo. E a Fiora pelo contrário, ela morreu e decidiu quitar da partida. E isso foi muito bom que eu consegui ganhar a partida mais rápida porque a gente tava jogando no 5x4. E galera, essa foi a análise do game. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí mais alguma coisa que pode melhorar a sua gameplay de time nas ranqueadas. Espero muito que você tenha gostado mesmo e que deixe seu gostei e que também deixe no comentário o que você gostou, o que você não gostou no vídeo e também alguma dúvida que você tenha. É muito importante que você deixe seu comentário pra poder saber que o vídeo tá sendo importante pra você e tá interagindo com você também, é muito bom. Muito obrigado por ter assistido até aqui e boa sorte aí nas suas gameplays de time nas ranqueadas. Valeu galera, obrigadão, falou!